Bem-vindo ao canal do Carro 44. Hamilton e Mercedes ainda não terminou, e os desafios que o W15 enfrenta, com pneus em altas temperaturas. Quando o grid da Fórmula 1 voltar às Andvorty na próxima semana, marcará a primeira de 10 corridas finais com Lewis Hamilton, como piloto Mercedes. As últimas 12 temporadas, foram uma jornada incrível que viu a parceria romper registros, mudanças, e elevar o sucesso da Fórmula 1. Até o momento, foram 236 corridas, 84 vitórias, 76 pólis e 152 pódios, e a história ainda não terminou. Na metade final da temporada, veremos a equipe visitar o local de alguns dos momentos mais memoráveis com Lewis, de Singapura e a volta de 2018, as pistas de conquista do título de Austin, Cidade do México e Abu Dhabi. A Mercedes tem se mostrado bastante competitiva em 2024, no entanto, o desempenho do carro foi comprovado ser melhor em corridas onde o clima está ameno, e com temperaturas mais baixas, encontrando problemas quando está em um lugar mais quente. Andrew Chauvin afirma estarem trabalhando para solucionar essa questão, para que o W15 não sofra desvantagem. Tudo se resume ao fato, de que parecemos estar colocando mais temperatura nos pneus do que os outros. Nós sabemos que precisamos trabalhar nessa área. Temos planos para isso, mas esse não é o tipo de problema que você pode resolver com uma única atualização aerodinâmica. Será o resultado de uma série de desenvolvimentos para tentar superar isso, disse Chauvin. Chauvin está certo de que a força aerodinâmica não é a fonte do problema, citando a vitória de Lewis Hamilton em Silverstone como exemplo. Se você observar Silverstone, em termos de quanta força aerodinâmica nosso carro tem, não pode ser muito diferente do McLaren ou do Red Bull, porque, caso contrário, não teríamos conseguido se afastar suavemente na primeira etapa, então não achamos que isso seja a causa raiz do problema. Se você observar onde as pessoas estão ajustando seus carros agora, todos estão convergindo para uma janela bastante estreita em termos do nível de arrasto que você busca e, inerentemente, da força aerodinâmica que se obtém a partir disso. Então, acho que estamos dentro ou próximos disso nesse aspecto. Obviamente, essa é uma das principais áreas de desenvolvimento que continuará a gerar resultados. Mas o problema é apenas a temperatura dos pneus traseiros, e é aí que estamos focando nossa atenção, finalizou o chove. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.